Já vai, depois vamos chegar lá à aula, enfim. Parece-me absolutamente essencial chegar ao fundo desta questão. Agora, deixa-me aqui ver Elvira Fortunato. Se és parecida ou não. É assim, qualquer coisa, não é? Ah, aqui qualquer coisa. Mostra lá. Estamos no ar. Ah, aqui qualquer coisa. Esta cara é muito parecida com aquela cara. É assim, não sei bem o que dizer. Parece-me um elogio para ambas. Posso ser isto ou não? Ou é, cabarolas? Mas, pronto, agora só me falta, em termos de carreira, pronto, inventar o transistor de papel. E estamos bem, estamos mais ou menos. E estamos mais ou menos. É a mesma coisa. Ah, e ser ministro também? E ser ministro também convinha. Ainda não tivemos nenhum ministro do humor. Sim, porque é uma coisa que já vai acontecendo bastante. Uma boa proposta. Há muitos que, bom. Quem é que poderia ser? Temos algum humorista que pudesse ser ministro? Tu? Não. Estás-te a posicionar? Não, não. Então quem? Espera, deixa-me apresentar as pessoas que estão aqui hoje. Mariana Cabral, Buma na Fofinha. Olá. Tu tens um ganda nome. Mariana Cabral é um ganda nome. Para eu namorar com a câmera às vezes. Qual é que é a minha? É aqui? Eu não tenho o final naquela ali. Tenho que pôr ali o final. Ganda nome. E Buma na Fofinha, percebes? Mariana Cabral dá muito, percebes? Dá muito dignidade, dá muita dignidade. É um bom nome. Dá e tem o nome do meio que leva um Y, que é Soruia. O que? Que o destape sempre que quer elevar um bocado, sabes? Sinto que, ui, exótico. Ui, quem? Soraya? Não. Soruia. Com isso. Soruia? Tenho que solterar e soletes com gosto, porque sempre me dá uma patina de excelência, não é? Parece importante. E se quando escreves livros de ficção... Uma ministra, se eu fosse ministra, seria sempre Mariana Soruia Cabral. Soruia é um ganda nome. Isso é de onde? É judeu, é judeu. Era lá do meu avô. Sim. Os judeus, normalmente, têm nomes bacanos. É? Têm nomes bacanos. Podia ser Jacob ou Levis, podia ser Levis. Sim, olha cá. É Levis, é Levis, que se diz Levis. E há nomes bons de famílias judaicas, tipo Cacismo em Saúde. Há Naori, Kadoche, com capa. Oh, adorava ser Kadoche. Kadoche. Mariana Kadoche. Kadoche. Não é super power. Kadoche, anda cá Kadoche. Buzaglo. Vinha Kadoche. Oh, adorava ser Buzaglo, que fica no ouvido. Cabral é um bocado... É um freio. Mas tens o nome de descobridor, que é forte, não é? Não é? Não é isso que tu pensas. Tibunas é um nome destino. O problema é que quando se grita ao longe... Da cá, Cabral! 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 Era, era. E eu... Da nossa infância em que queremos ser adultos rápido e eu assinava e punha Cabra e depois o L, era um pauzinho, que eu fazia assim uma espécie de um... Zig-zagueava. Então ficava Mariana Cabra. Sempre. Eu assinei Mariana Cabra para aí, não sei, 157 palhas de ponto. Não sei se já reparaste, mas há outra pessoa aqui. Ai pá, pois é, desculpa, olha, isto é uma... Olá, bem-vindos ao Maluco Beleza Show. Temos Mariana Cabral, a.k.a. Bumba na fofinha, outrora Mariana Cabra. Pela própria. Sim, metafórica e luta, não é? Exatamente. E hoje temos também aqui um convidado extraordinário, que é o professor jubilado Mário Simões, da Faculdade de Medicina, psiquiatra, que é interessado em temáticas que têm a ver com estados alterados da consciência e vou já aqui abrir o jogo. Aliás, já expliquei ao Miguel, ao Miguel, desesperado ao Mário, que foi convidado por cada vez da nossa equipa. Viu uma entrevista sua em que no título dizia qualquer coisa como não devemos, não, devemos valorizar os sonhos repetidos, qualquer coisa assim. Sim, sim. Eu não sei se costumas ter sonhos repetidos. Tenho imensos, mas agora também não me querem pôr. Vamos ouvir um pouco e eu depois partilho os meus. Muito bem. Fazemos o que mais nada. Se não te importares, fazemos só aqui uma sessão. Tu finges que não estás aqui. Ok, eu só acompanho. E isto é uma consulta. Sim, senhor. Eu tenho alguma dificuldade. Eu acho que não tenho sonhos repetidos. Tenho um sonho recorrente, sempre que estou, aliás, aconteceu uma semana passada, sempre que vou estrear uma peça de teatro, a sonho um ou dois dias antes, que é um sonho muito recorrente e muito normal nos atores, que estão em cena e que têm uma branca, aconteceu. Que horror. Portanto, é um sonho recorrente, enfim, é um sonho recorrente quando há essa circunstância de estrear qualquer coisa. Mas eu queria que o professor, ou o Mário, escorresse um bocadinho sobre isto. Devemos, efetivamente, valorizar os sonhos repetidos? Sim. E como é que podemos considerar os repetidos? Ok. Aquilo que falou o Rui tem a ver mais com, realmente, algo muito relacionado com o seu trabalho. E, portanto, aliás, conforme disse, e, portanto, o contexto, o contexto do sonho conta também. Portanto, não é apenas ser repetido, é o contexto. E o contexto repete-se de acordo com a sua profissão. Eu referia-me a sonhos repetidos que não têm contexto, que surgem do nada, que muitas vezes têm a ver com o futuro, até. Com situações que a pessoa diz, mas eu nunca estive ali, não me estou a ver naquela situação. E esse sonho repetido, portanto, fora do contexto pessoal, da vida normal dessa pessoa, ou da sua profissão, não é? Como se está a dizer, aí esse sonho repetido quer trazer uma mensagem, qualquer que ela seja. E o facto de nos lembrarmos dele também é uma mensagem. Há muitos sonhos que nós temos, a maioria deles, nós não temos sequer percepção que os temos, não é? Porque não nos lembramos deles. O quarto dos sonhos nós esquecemos, acordamos de manhã. Aliás, quando se quer estudar um sonho, o que se deve fazer é levar a pessoa para um laboratório de sonho, de sonho, de sonho, e quando nós vemos que ela está pelo registro eletroencefalográfico, que está com os movimentos oculares rápidos, acordamos e dizemos assim o que é que estava a sonhar, porque senão desapareceu, pá. Quando acordamos de manhã temos só uma vaga, é pá, pera, ele sonha com qualquer coisa, é pá, e ficamos assim meio, meio perdiditos. Portanto, esses sonhos, geralmente repetidos, fora do contexto, têm um grande impacto emocional. Dê-me um exemplo, Mário. Pessoas que sonham recorrentemente que estão todos nus, que caem os dentes, há aqueles sonhos assim clássicos, não é? Eu sonho que, posso? Diga, diga. Vamos analisar. Pô, Maria, por favor, está lá aqui a espera. Não sei, não estou no divã, mas, então, doutor, eu sonho várias vezes que conduzo-se sem travões, que é uma coisa absolutamente vivida, cansativa. Dramático. Dramático, e que vou contra tudo e contra todos e não sei o quê, e quando estou mesmo quase, 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 portanto a falecer, acordo, porque não se pode falecer, pois não. Nos sonhos. Há um bocado destas regras. Não, 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 acaba sempre por voltar. Nos sonhos, nos sonhos acaba assim. Nos sonhos, também perto-se o protagonista do sonho, não é? Mas esse aí, portanto, é curioso. De novo, tem a ver com a sua vida, esse aí geralmente é um sonho clássico. A pessoa vai a conduzir o carro e o carro é a nossa vida. Imagine. Ai, 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 ai. Ai, que eu disse, ai, que eu disse, ai, que eu disse. E a minha vida não tem travões. A minha vida é um chasse, é um chasse que larga peças, não tem nada, as velas estão estragadas, não têm óleo. Então, imagina este exemplo que eu lhes estou a dar da vida. Ok, geralmente quando tenhamos com um carro é a nossa vida e nós vamos a conduzir a nossa vida e consoante a nossa vida, tenha ou não tenha mais potência, tenha travões, não tenha etc, aquilo dá-nos um aviso. Esse é um sonho para aviso. Vê lá, como é que andas a conduzir? Mas é um aviso de quem? Do meu inconsciente? Do meu corpo? É sentir que não temos controle da nossa vida, é isso? É sentir que não temos controle da nossa vida? É, está a avisar. Se tu continuas assim, o carro estampa-se, não é? É um pouco assim. Não tens travões, não é? Não tens travões. Portanto, é um aviso que vem de nós mesmos, vamos dizer que nós possuímos dentro de nós uma espécie de instância. Não quer dizer, pá, consciência, alma. Há uma instância, há algo que organiza um pouco a nossa vida e que nos está a dizer, epá, presta atenção, olha para trás, para um pouco, vê a tua vida. Não pode parar, não tem travões. Não tem trabalho, eu acordo sempre com o pé esticadinho, que nos sonhos não é automático. É chamado de esticar o perdil. Estico o perdil, não, e estico como se estivesse a travar, o pezinho do travão. Mas não há travão, não há travão, o pedal... Não acontece nada. Não acontece nada. Continua, e parece-me coisa tipo de James Bond e Esca, que vou contra mercados de fruta, bum, bum, levo maçãs à brinde. É sempre acaso, em termos de realização, está muito bem. Está bem feito. Gosto muito, gosto muito do mood, da fotografia. Vem música ou não? Tem música... Tens noção que tem banda sonora? Não tem banda sonora, mas a saturação está no máximo, cores muito vívidas. Boa, perfeito. E, acima de tudo, o meu sofrimento muito vívido. É, exatamente. Uma aflição. Está bem, trata-se-se e, portanto, está a ver-se a si mesmo. Portanto, é a personagem do seu sonho. Não está a assistir a um filme. Está dentro do filme. E, portanto, aí, esse aí não esquece, vem de vez em quando, sempre que a vida... Pode ser um carro sem travões, pode ser o carro que não arranca, pode ser o carro que falta de gasolina, quer dizer, qualquer outra coisa. Mas, geralmente, tem a ver com a sua vida. Como se forma, tem sido a vida nos últimos tempos. E há uma espécie de aviso inconsciente. Vamos dizer, nós dizemos em psicologia, o seu eu superior, aquele que sabe tudo, que antecipa, que vê coisas para o futuro, que tem intuições, etc. E diz assim, vê lá o que é que estás a fazer da tua vida. Mas isso vem do inconsciente, não é? Da parte do cérebro que é o inconsciente. E o tal simbolismo, não é? Porque o Mário aceita com tranquilidade o simbolismo que rapidamente se atribui a determinados sonhos. O carro é a nossa vida, pronto. Sim, aceito. É quase um bocadinho óbvio. Aceito, aceito. Mas queremos fazer uma boa interpretação de um sonho. Podemos pegar num livro clássico de interpretação dos sonhos de Freud ou de outros, enfim, que há muitos clássicos por aí, até já no tempo dos gregos, de fazer interpretação dos sonhos. Eu, o que faço é assim, ok, vamos pôr personagens ou partes do seu sonho a ter um diálogo umas com as outras. Por exemplo, o que é que os travões dizem ao carro? E o que é que o carro diz? E quando o carro bate, o que é que o carro diz? Portanto, você vai dialogar com partes do seu sonho e é o construto dessas diferentes partes é que lhe vai dar a mensagem. Portanto, a melhor interpretação é dada por si e faz de partes do sonho, bocados, uma certa personificação. Atribui papéis a essas pessoas, a essas pessoas, a esses bocados do sonho. Sim, sim, sim. E eles dialogam entre si e imaginam esse diálogo. E no final diz assim, estou a perceber, este sonho que me quer transmitir é isto. Esta é a maneira como eu, hoje, faço interpretação, uma ideia desta interpretação de sonhos. Portanto, se não pegamos num livro qualquer e está lá a sonhar com isto e aquilo. Mas não. E não é sempre assim tão linear, não é? Essa explicação. Esta é a melhor maneira de fazer uma interpretação de sonhos. Eu não tenho nenhum sonho assim recorrente, para além daquilo que eu falei. Mas isso também é um bocado, ou seja, eu acho que o conduzir-se em travões também é um bocado como tu. É quando eu sinto que estou a fazer coisas que não controlo. Ah, tu consegues perceber em que circunstâncias é que é isso? Sim, eu acho que sim. Acho que normalmente é só quando não me sinto cá fora de pé em alguma coisa conscientemente. E é como se fosse... Lá está, de alguma maneira se cai a uma inconsciente a dizer tipo que eu estou um bocado a sentir-me sem controle. Porque eu fiz que estou. Estás sonhado ou não? Estás sonhado agora. Pois. Já começaste no final. Sim, tem um tempo a sonhar. Enfim, se até aqui o sonho é repetido e as coisas fluem, você está num estado de flow. Portanto, aquilo que diria aquele psicólogo com o nome russo, que é muito difícil dizer, o Chent-me-ali, Mikhail Chent-me-ali, que é assim uma quantidade de consoantes, mas eu, enfim, lá aprendi a dizer o nome dele, ele chama isso o flow. Você está no fluxo. Quer dizer, tem o sonho, mas a sua vida flui. Portanto, ótimo. Não há motivo para preocupações. Não, não, não. A vida flui. Portanto, o sonho está lá a dizer epá, mas tem um sonho. É o que é. O sonho é assim. Olha, é o que é. É o que é. Estás borrada, não estás? Segue em frente, Nina. Segue em frente. Tu também, com a tua branca. Ou então estás tipo quase, o teu agente está a ensaiar a possibilidade e depois nunca acontece. Mas é muito vívido, lá está. É tal como tu. Foi um pânico, horror, eu estou no palco, não sei o que é que vou dizer, mas de alguma maneira já estava à espera desse sonho, porque já tem sido tão recorrendo, vou estrear daqui a uns dias, certeza que vou ter esse sonho. E tive, de facto. A minha questão é, muitas vezes nós temos, há sonhos que nós não nos lembramos porque o nosso próprio, o nosso inconsciente nos está a proteger, não quer que isso se torne consciente. Faz sentido isso? A maior parte dos sonhos, vamos dizer assim, 85% daquilo que nós sonhamos, uma das funções do sonho, porque a nossa pergunta é, porquê é que nós sonhamos? Mas a principal função dos sonhos é para tratar o lixo do dia, portanto, é de certo modo fazer uma reciclagem. Está ali, sonhamos com muitas coisas que é simplesmente para, isto vai para o lixo, vai para o lixo, vai para o lixo. E depois fica, uma pequena porcentagem que tem realmente algum significado, 15% no máximo. A maior parte é tratamento de lixo do dia a dia. É mesmo para esquecer. É para esquecer. E depois, há assim uma porcentagem razoável que eu diria desses 15 que ficam, talvez 10%, é para nós programarmos o que vamos fazer. Ensayamos no sonho? Ah, preparamos. Preparamos-nos para? Para, sei lá, para uma apresentação, para uma performance, para um exame, para um encontro amoroso, pá, portanto, sonhamos com essas coisas que vão suceder. Portanto, é um treino, é uma símbolo. E depois ficam 5% que são sonhos exóticos, exóticos. Pessoas que sonham que, é pá, sonha que o houver onde eu tenho este bilhete comprado, vai cair, por exemplo, uma pré-cognição. que muita gente confunde com premonição, não é? Exato. O que é a pré-cognição? A pré-cognição é saber, antes de a coisa acontecer, saber que vai acontecer. Portanto, sei lá, mas não é uma premonição, uma premonição é quase como se fosse uma, e já entramos no domínio do sobrenatural, pessoas que adivinham, eu tive um sonho e que a coisa aconteceu. Quer dizer, os dois se metem dentro desse conjunto, quer dizer, uma pré-cognição é sempre, antes de saber e passar pela minha consciência, eu sei. A pré-munição está muito juntas, já com algumas, eu diria, sensações, eu tive uma pré-munição. Pá, se eu tinha uma coisa aqui, eu senti algo, há algo que se sente, não é apenas uma cognição mental. A outra é pré-cognição mental, a outra é pré-munição. Mas a ciência explica como é que este fenómeno acontece, de uma pessoa ter uma pré-cognição? É pá, há muitas teorias, pá, sobre isso, é uma área que me interessa, exatamente, essa captação de informação do futuro. Pois, uns dizem que o futuro, que, enfim, está a suceder neste momento, já, não é? Que ainda não precipitou, ainda não caiu aqui assim, mas está a suceder, e, portanto, o passado continua aqui, o meu presente, onde eu estou agora, e o meu futuro, tudo isto ao mesmo tempo. E quando eu me ponho num outro estado de consciência, que não é este, que eu agora estou a organizar o pensamento, estou a olhar para vocês, portanto, estou a tentar, digamos, ter um mínimo de coerência, se eu me entre num outro estado, sonho, meditação, hipnose, é possível viajar na internet da consciência. E então... E também há outra forma de alterar a consciência, e já lá vamos também falar, gostaria de saber também a opinião do Mário sobre isto, sobre alguns instrumentos que nos ajudam a alterar a consciência, nomeadamente, ingeridos. Estás a falar de droga, Já lá vamos, temos aqui matéria, temos aqui matéria para ajudar, não sei se conhece, com certeza os cogumelos, o aewasca, o São Pedro, o cacto... Cato, exato, já vamos falar sobre isso. Ok, ok. Não conheço o cacto. Não. É mais legal, tem lá cacto que tem em casa, sem saber que tem lá psíquica delas. Tem alguns ao lado da televisão. Ah, você vai ter de ver, reconhecê-los, reconhecê-los. Pois, que será uns que não são... Pega no seu, sei lá, no telemóvel, põe assim São Pedro, depois anda a ver se está lá um igual, pega naquilo e leva para casa. Agora. Não é, provavelmente mastigação fácil, não é? Vamos com calma. Vamos, vamos com calma. Vamos com calma. Mariana ia perguntar-te há pouco se tens sonhado menos, naturalmente tens dormido menos, a tua vida tem sido muito ser mãe nos últimos tempos, não é? Sim, ando com um sono absolutamente, deplorável. No outro dia estava com aqueles devices de controle do sono, eu não sei também qual é que é a fiabilidade dos ditos, mas acho que não estava, aquilo mede supostamente o sono leve, o REM, os ciclos. E eu tinha, palavra de honra, para aí durante três noites seguidas tinha um total de dois minutos de sono profundo. É muito pouco. É pouquíssimo. Mas eu não sei se será verdade. Se é fiável, é fiável. Não sei, não sei bem. Porque não sei como é que eles medem se tem a ver só com a frequência cardíaca e eles fazem uma estimativa. Exatamente. Não sei bem, ou seja... Não é fiável, não é fiável porque nós só conseguimos chegar aí a esse resultado fazendo um eletroencefalograma. Portanto, o que essa aplicação se calhar mede é porque não mexe, portanto, é uma atonia total, portanto, uma pessoa quando dorme não deve fazer movimentos, não parte a cara ao companheiro ou a companheira que está ali. De vez em quando há sim. Exatamente. Portanto, em princípio deve ficar. Tanto que a sua aplicação mede é quando não mexe mesmo nada. Pois. Eu estava a ler no outro dia que no sono REM, isto não sei se estou a dizer uma coisa certa, mas uma pessoa fica mais ou menos paralisada. Só os olhos é que... Apenas os olhos. para não poder reagir fisicamente aos sonhos. Isto é verdade? Ah, não. É bem verdade. Não é bem verdade. Porque, quer dizer, existe um sono, um sonho REM. Melhor, um sono REM é aquele que... É um sono onde as pessoas sonham, sonham, têm movimento ocular rápido, mas existe uma espécie de sonhos, um bocado mais elaborados, que são os sonhos lúcidos. Ah! Sabe, ativa alguns, ativa alguns com os Backstreet Boys. Não é ótimo. E não é ótimo. É, mas é quase uma pessoa que parece que acorda. Ai, que horror! Não consigo olhar para o meu namorado. Ainda estou afogueada. E há técnicas para provocar... E há técnicas para provocar... E há técnicas para provocar o sonho lúcido, não há? Exatamente. Esse sonho lúcido... Nós somos super-heróis no sonho. Exatamente. Esse sonho lúcido começa com uma certa preparação em que a pessoa se põe a sonhar e sente, eu vou comandar o meu sonho. Portanto, o sonho lúcido é, eu sei que estou a sonhar. Sim. Isso é importante. E nesse sonho em que eu sei que estou a sonhar, posso comandar o sonho. Posso, sei lá, agora quero ir ali, agora quero fazer isto. Agora quero dizer isto. Agora quero ver que vozes todos nus à minha frente. Vai acontecer. Por exemplo. Olha, não sei se comandou ou não, mas gosto. Mas você já tiveste estes sonhos lúcidos? Já tive. Acho que todos nós já tivemos um sonho lúcido. Sim, raramente. Eu tive também, eu tive também, penso que todos nós já tivemos. Um dos sonhos assim, frequentes do sonho lúcido é a pessoa poder voar. É fantástico. Eu já voei várias vezes. Mas já consegue dominar técnicas de sonho lúcido? Nunca me interessei muito pelo assunto, a não ser realmente de um ponto de vista científico. Mas uma das técnicas é mesmo essa. Quando estamos quase a entrar no sonho, nós sabemos que estou a sonhar, estou a sonhar, tenho consciência que estou a sonhar e vou sair. E vou sair, o meu corpo, geralmente, as pessoas associam isso como experiências fora do corpo. e a partir daí, quer dizer, o que tenho de manter é a consciência. Eu estou a sonhar. Exato. Nunca nos vamos esquecer que isso é só um sonho. Exatamente. Sim, nos pesadelos. Exatamente. Não, eu acho que nos pesadelos às vezes isso acontece quase como preservação. Quando chegamos ao... Não tens pesadelos, eu tenho imensos pesadelos também. Mas quando chegam a um ponto de... Ou seja, de aflição tal, que de repente há um clique de... Não, não. Isto é... Isto não é real. O que eu já disse é a liturgia do sono. Sabes o que é que é isso? Não. O senhor sabe o que é que eu estou a falar. Sabe o que é a liturgia do sono? Eu sei, sei. Mas agora, isso é para lhe dizer que apesar de tudo, esse pesadelo está a ver que tem consciência, tem uma certa consciência e quase que diz assim... Não é logo, mas não é logo... Ou seja, eu sinto que é engraçado quando uma pessoa nos sonhos parece que é levada a sentir coisas extremadas e então o corpo parece que ensaia uma reação, uma resposta emocional que eu sei lá, felizmente, não sei o que é morrer nenhum dos meus pais. Lagarto, lagarto, lagarto. Mas já tiveste uma sensação de perda profunda no... Mas parece que nos sonhos às vezes ensaia esse tipo de respostas emocionais. É um sofrimento atroz e parece que há algo mais para o fim ou se calhar sou eu lá está a decidir que quero acabar com aquilo porque não é? Não é fixe. E decido tipo, chega, acorda, tipo, isto não é verdade, portanto acorda, mas não é logo e estou ali imenso tempo para me investigar. Mas durante muito tempo tu não tens consciência e que é um sonho. Durante imenso tempo, sim. O que mais está a dizer é um sonho em que tu estás durante o filme todo. Eu não tenho consciência. Agora isto vai mudar, isto agora vou voar. Adorava realizar o meu próprio sonho. Pois, já me aconteceu. Já? O que é que realizaste? Já foi há muito tempo, já foi voar, lembro-me de fazer voar, voar, atravessar paredes, super poderes, super poderes. Só que eu sei que há técnicas. O meu filho teve, o meu filho, pronto, como qualquer cromo de 15 a 6 anos, teve uma altura em que teve a tentar ter sonhos lúcidos. Há tutoriais e técnicas para se conseguir provocar um sonho lúcido. Há cromos que fazem isso, conseguem dominar isso. É maravilhoso. Mas isto que acabou de dizer, quer dizer que durante, há o pesadelo, que é invasivo, nós não temos controle, mas chega a uma certa altura que diz assim, isto acaba, acaba já, abre os olhos e consegue acabar com esse pesadelo. Felizmente, porque a maior parte das pessoas acaba com o pesadelo com uma angústia, com um terror, um suor, uma falta de dar. Ainda com sintomas físicos, não é? Do sonho, mesmo com dor até física. Temos perguntas para ambos. Ana, por favor, saca aí as perguntas dos nossos patronos. Antes disso, deixe-me só dizer que já temos um super chefe. Opa! Guilherme Silveira, muito obrigado, foi muito generoso. 5 euros, pumba! Durante um ano e meio tive o mesmo sonho diariamente, houve-lhe antes do mesmo tema, duas sessões de hipnose regressiva solucionaram. Já vamos falar sobre isso, sei que é uma patina que lhe interessa, aliás, faz parte da sua prática clínica. Trabalho com isso, trabalho com isso. Mas para já vamos às perguntinhas dos nossos patronos. Ana, por favor, saca aí a pergunta da Inês. Podes, podes, podes ler tu, Ana? Eu gosto de ouvir a tua voz. Olá a todos. Bumba, há possibilidade de trazer o Reset de volta? É algo que está nos teus planos? Acho que o conceito do podcast era incrível e relatable. Gostava muito que voltasse e, quem sabe, conseguisses levar o Unas a contar também o que correu mal na jornada dele. Qual jornada? Ah, tudo mal. Não sei se queres dizer às pessoas que já declinaste o meu convite uma vez. É muito indelicado a minha parte dizer isto. Mas eu expliquei. E é indelicado a minha estar a dizer isto agora, não é? Portanto, olha, temos que ir na indelicadeza. Não, olha, para já não posso responder a isso porque ainda não tenho planos para tal. Gostava de, eu, pronto, no que depender de mim, acho que ainda há muita gente com coisas para contar. Inclusive a Rui Unas, não sei se conhecem. Está no mesmo espaço que eu neste momento. Eu estava a te explicar há pouco. E está a me ouvir diretamente, apesar de não estarmos fazendo contato visual. Mas acho que há muita gente com histórias boas de fracassos para contar. Portanto, não sei. Curtiste muito fazer? Curtiste muito fazer, não curtiste? Curti muito. Sabes que a segunda temporada apanhou-me ali numa altura chata, estava grávida ainda, e estava entejoada. Então passei o tempo todo assim à tona, ligeiramente à tona de ijos e não sei o quê. Então foi mais desafiante. Mas gostei muito dos convidados que tive. E, se calhar, esqueço-me, nem sempre sou tão hábil a entrevistar porque às vezes me meio que começo a viajar e perco um bocado o rumo. mas sinto sempre que cada... Ouvi coisas diferentes de cada convidado. Ou seja, normalmente as entrevistas são sobre o sucesso e os projetos e o que é que estás a fazer ou vais fazer futuro e aqui é mesmo um escarafunchar... O que de mal correu. O que de mal correu e o que é que são erros que são precisos superar no caminho para ser bom. e acho que faz falta. E fez falta e acho que, pronto, também foi por isso que correu bem. Felizmente. Agora, não sei. Obrigada, Inês. Inês está naquele lado. Está ali. Desculpa, eu sei. Estou sempre a virar a cara à procura de coisas que não estão cá. E tu és uma ótima conversadora. Tu és... Achas? Sim. Sim, acho que sim. Acho que sim. Obrigada. Porque eu gosto também da conversa e tu és... Acho que és essa equipa. Gostas das coisas espontâneas e não sei se preparavas muitas entrevistas ou não mas se as preparavas se encontavas ali um filão interessante tu ias atrás desse filão. Sim, sim. É verdade. Eu preparava ou seja, fazia várias perguntas ou ora se as fazia. Merda. Mas gostava gostava de ir um bocado ao sabor da curiosidade o que às vezes, pronto, tornava a entrevista menos focada em... Mas às vezes, pronto, às vezes é... É uma conversa. É também um clichê. Isto não é uma entrevista. É uma conversa. Vamos a outra pergunta, Ana. Porque há aí várias. Vamos sim. Aqui da Nádia Vilar também para a Bumba. Antes de mais, Nádia, a tua fã. De 0 a 10, quanto avalias a tua adaptação à nova fase da vida de ser mãe? Vi o teu vídeo sobre quando as pessoas... Está muito baixinho aqui o som da Ana. Pois está, pois está. É, está muito baixinho. Bom, na verdade a pergunta é essa. De 0 a 10, quanto avalias a tua adaptação à nova fase de vida de ser mãe? De 0 a 10... Ui... Foi bem recentemente aqui a nossa Mariana. Quantos meses tem? Por isso é que não durma há muito tempo, doutor. Exato. Por isso é que se calhar preciso de sair daqui com umas ampolas debaixo da língua, doutor. Meu Deus, que chupo. Olha, lá está. Há coisas que muito bem e há coisas que muito mal. Portanto, é o melhor e o pior da vida até ver. É onde eu me senti mais extremada e conheci as coisas mais resilientes e maravilhosas da minha pessoa e também a maior treva. Eu não sei se... Pronto, lá está. Não sou nada evangelista de uma visão romantizada da eternidade. Eu queria te perguntar isso se sonhaste, se romantizavas, utilizando a palavra sonho, sabias que ia ser, pensavas que ia ser um sonho? Nós temos que ter cuidado com o que sonhamos, não é? Porque às vezes os sonhos realizam-se e não são tão bons como nós esperamos. Eu acho que faço sempre um exercício contrário, o que não quer dizer que seja saudável, mas faço sempre um exercício de hecatombe, vietnam, vai ser uma guerra, eu vou... Isso é um pensamento estoico, os estoicos é que pensaram assim. Exatamente, desta vez, vamos cacarar a bacia à saída, vou focar toda a cama, sim, sim, eu sei. Mas isso tu protege-me, é a minha maneira de... Aquilo que vier nunca é tão mau como o sonho. Isso, exatamente. Uau, uau. Lindo, o sonho que manda a vida. Neste caso é preciso sonhar e para sonhar é preciso dormir. Que coisa é que eu não faço, doutor? É uma defesa, é uma defesa. Está explicado, é uma defesa. Não, não, mas... Acho que é isso, acho que é mesmo uma adaptação constante, não é um de zero a dez, é tipo todos os dias, há momentos em que me estou... Há dias em que me adapto muitíssimo bem e estou super encarrilada na missão e há dias em que falho de uma ponta à outra, desde que acordo até deitar a miúda, parece que estou a fazer tudo errado, tudo ao lado e frustração profunda. E partidas isso tudo, não é? Ou seja, partilhas o lado negro também da experiência. Sim, e é verdade, felizmente, eu acho que já há mais isto, mesmo até no nosso... na nossa conversa digital já há mais pessoas a mostrar esse lado também, que é de facto uma coisa espetacular, nunca senti nada do que senti agora com a Clara na minha vida, é mesmo uma coisa à par, todos os clichês são verdade. Claro, é por isso que são clichês, não é? É por isso que são clichês, cristalizaram e bem, ela é mesmo o melhor da minha vida, mas também me leva para sítios muito difíceis. Negros, né? Sombrilhos. Sim, e a privação de sono, sinto que, se tenho três noites seguidas em que não dormo nada, vejo o mundo com outra lente, mesmo, vejo... É verdade, é verdade. É tramado. É terrível. E eu nunca dormi bem, tipo, sempre tive assim meio insónias e não sei o quê, e então não me estou a adaptar nada bem a essa parte, porque não sou daquelas pessoas que adormece sem querer, eu nunca adormeci sem querer na minha vida, tipo, aquela coisa de, ou eu vou cochilar, nunca cochilei, nunca cochilei. Aguanta-se a cochilar mesmo sem querer. Mas adorava, olha aquelas pessoas em aviões, que aquilo não descobria, isso já está bom. É narcolepsia, sim, sim. Tu és essa pessoa, eu tenho ódio, pouco saudável. Eu consigo dormir no avião, tranquilamente. Tipo, as horas todas, chego lá, e no próprio arranque, na própria descolagem. Eu sou essa pessoa. Não gosto muito de ti. Coisa boa. Tu és ansiosa nos voos também? És dessa? Imagina, não é bem ansiosa, eu tenho aquela meta de ansiedade, tenho a meta de insónia, que é, eu sei que não vou conseguir dormir e passo o tempo todo no meta, para pensar, não vou dormir, não vou dormir. Olha, olha as pessoas a dormir. E eu aqui, estou assim a olhar para as pessoas, eu odiá-las, tudo fica escuro. Eu acho que ele está a ver um filme, está a acordar? Não está, também está a dormir. E eu estou aqui. Eu acho que era tentar, então, um pequeno truque, vou fingir que durmo. Para fingir que não estou a tentar? Não, exatamente, exatamente, quer dizer, olha, vou ver o que fazer. Mas é que eu sou muito consciente, sou muito loucita dos meus truques. E começo a roubar e tudo, passado um pouco, acredito, é como se tivesse enganado o corpo e ele vai, olha, olha, já está. Ui, mas é que eu sou muito, este é um nível, agora, a sério, estamos aqui umas camadinhas acima, na hipervigilância, eu tenho mesmo uma cabeça difícil de desligar, o que é muito bom. Mas tipo, que é controle freak mesmo? Não, não, de atividade cerebral, tipo, não é... Cenários sobre cenários, e cenários, e cenários, e cenários, e cenários. E eu estou a pensar só, estou a pensar, eu nunca, mas desde pequena, que não durmo bem, tipo, não sou pacholas de, ai, vou aqui, eu nunca adormeci a ver uma série. Eu decido que vou dormir, penso, ok, agora estou cansada. Eu também tenho medo de perder qualquer coisa importante, também não consigo. Eu desligo. Mas tu consegues fazer, por exemplo, cestas, nunca consigo. Cestas consigo. Mas estou a ver um filme, ou uma série, não adormeço a meio. Eu tenho medo de perder, eu tenho certeza que estou a perder qualquer coisa interessante. Estou a perder qualquer coisa interessante, não consigo. Ou então faço pausa, e vejo o dia a seguir. Tu tens que fazer isso ao meu namorado, o que acabaste de fazer, vai lá fazer eles, amor, com os teus dedos, só para manter, porque nunca estamos coordenados. Daqui a pouco temos o nosso momento de show, mas eu tenho que fazer esta pergunta. Ou é uma pergunta muito inteligente, ou então é muito tonta. É para a vontade, É para a vontade, é para a vontade. Não há para a vontade. É possível dormir sem sonhar? E se é possível sonhar acordado? São duas perguntas, sem dúvida. A segunda, que é aquela sonhar acordado, sem dúvida, essa aí, absolutamente, quer dizer, é o deambular da mente, portanto, é a reverie, aquilo que os franceses chamam uma reverie, quer dizer, está a sonhar acordado. está de olhos abertos, está acordado, mas na mente está a fazer filmes, está a fazer sonhar. Mas não é uma questão de fantasia, não é fantasiar e imaginar cenários, é de repente, a nossa consciência fica alterada, porque o sonho é uma alteração de consciência, e nós não estamos aqui, estamos com a cabeça, agora, isto acontece por lapsos, não é? Por, 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 são flashes, ninguém está, ninguém sonha, cinco minutos, acordado, ou é possível? É possível, é possível. Sem recurso, lá está, sem recurso. Pois, sem nada, é possível, é possível, é também um treino, quer dizer, a pessoa pode colocar-se numa posição, numa certa postura, que facilita isso, até estar deitado, etc, e é possível sonhar acordado, quer dizer, portanto, o sonho, aí, lá está, é uma mistura entre este estado em que estamos acordados, e o outro, que tem algo do sonho lúcido, portanto, eu estou a construir, a simular, isso é possível, a simular algo daquilo que se vai passar, geralmente estamos a sonhar ficções, de como é que nós vamos atuar, não é fantasia. Muitas vezes, quando conduzimos, estamos a sonhar acordados, não estamos? É, muitas vezes. Muitas vezes estamos a conduzir, estamos em piloto automático, e a nossa cabeça não está... Exatamente, não está ali, mas mantém, é como se houvesse uma outra instância, algo que, de certo modo, está a prestar atenção à ação, portanto, é possível termos vários, digamos, vamos dizer, níveis de controlo, aquilo que estamos, motor, não é, e da atenção normal, e há um outro que vai prestar atenção a algo, e por isso é que nos enganamos, na saída da autoestrada, ou algo assim, mas, fora isso, digo que é possível, portanto, sonhar acordado. A outra pergunta disso... Se é possível dormir, ir sem sonhar? É, há pessoas que, na verdade, tem, queixam-se disso. Sonha-se um pouco, quer dizer, há uma porcentagem de sonho que todos devemos ter à volta de 20, 30 minutos por cada noite de sonho, geralmente mais da parte da manhã, é quando nós sonhamos mais. Ah, e à noite nós não sonhamos? Sonhamos, sonhamos, mas, quer dizer, aquilo é, de certo modo, temos assim frações de sonho, mas, durante a parte da manhã, a maior parte produzida é nessa fase, digamos aí, três horas antes de nós acordarmos. É a maior parte do sonho é vivido aí. Mas depois temos assim um bocadito que foram sonhados durante a noite. E, geralmente, isso corresponde aí a 20% do nosso sonho, 20, 30% das horas em que nós estamos a dormir. Ou a totalidade. Ou a totalidade. é a hora que eu estou a dormir, os 20 minutinhos finais. É verdade, é verdade, é verdade. E, portanto, agora, há pessoas que não conseguem mesmo sonhar e nós dizemos, sonha-se sempre um pouco, mas... Acham que não sonham. Acham que não sonham, porque quando nós fazemos um eletroencefalograma, vemos que houve lá, realmente, partes em que correspondem aos movimentos rápidos dos olhos e que se distingue das outras fases de sono, 1, 2, 3 e 4 e o segundo fase 4 é o sono profundo e é esse que as pessoas dizem que se aproximam da morte porque nem se lembram. Dormir como uma pedra e eu costumo dizer, é preciso aproximar-se da morte durante a noite para ter vida no dia seguinte. Reino, tenho sonho profundo, anda sempre a cair aos bocados. Anda morto vivo, anda morto vivo. Anda morto vivo, exatamente. Portanto, é preciso andar morto durante o dia. Temos que nos aproximar da morte durante a noite, portanto, dormir como uma pedra, nem se lembrar de nada, é uma fase de sono, chamada fase de sono 4, são ondas lentas, ondas lentas, de certo modo, que nós vemos no nosso cérebro e então essas pessoas que dormiram um sono profundo, enfim, à volta de 30, 40% de todas as horas em que estamos na cama, no dia seguinte têm vitalidade, têm energia, portanto, você não tem sócio. desculpa, desculpa esta conversa, eu peço imensa desculpa, está a custar tanto, está a... por falar em vitalidade, olha agora pegar aqui uma palavra e chutá-la aqui. Transita, transita. A vitalidade, porque tu és um, tens noção que tu és uma besta, tu és um animal de palco, tens noção disso, a vitalidade que esta senhora tem no palco, a mesma senhora que foi entrevistada por mim, no Maluco Beleza, e eu acho que fiz esta pergunta na altura, sobre atuações, atuações, quando é que tu vais para o palco? tipo, estou comi long enough, não é? Pronto, mas aconteceu. Aconteceu e está tudo bem. Mas tu negavas, não de forma taxativa e absoluta, mas não estavas muito convencida há aqui quatro anos, quando é que foste, o Maluco? Já não me recordo. Já não sei, eu fui duas vezes, mas das duas, acho que a minha história era essa, de que ainda não sentia, tinha muito respeitinho e isso, mantém-se muito respeitinho pela audiência e pelo stand-up e pelo trabalho que dá. Mas o que é que, o que é que, o que é que, o que é que mudou? O que é que mudou? O que é que tinhas medo na altura? O que é que poderia falhar? Não estás à altura, se quer ser do texto, não tens graça. Tudo isso. Como isso? Continua, por favor. Outros quais? Todos aqueles que disseres, tudo isso. Mas é quem te vê. Num grande pupurri. Sim. De merda. Não, mas é assim, obviamente, eu achava só que, lá está, eu gosto de me preparar, levo as coisas a sério. Às vezes gostava, tipo de ser mais, ui, vou lá, caguei, tipo giro, estovada. E não sou, eu penso nas coisas. Mas é o que parece quando estás lá no palco, percebes? E isso chama-se spread satura, percebes? É fazer uma coisa tão bem, tão bem, Ah, eu já aprendi essa palavra também. É muito bom. Spread satura, sim, sim. Parece que é... Nonchalance. Está ali nonchalance, ali tatatá, e coisas difíceis, mas muito bem feitas, não é? Mas, pronto, obrigada. Mas há uma parte que é teatrinho, não é? Claro. Eu acho que depois, agora com o palco, falando da minha experiência em stand-up, correu muitíssimo bem. Estava grávida e acho, honestamente, não é que me tenha servido de alibi ou de... É maluca. É maluca, é maluca, está com as hormonas, já é maluca. Mas acho que é no nível inconsciente eu estava tipo, pronto, também, se for uma ganda merda também tomeia, não é? Ninguém dá nada por uma grávida, está a ver? Não vai ser meio levinha. É o estado de graça, está a ver. Exato. E acho que uma parte de mim estava um bocado, tipo, a querer contar com essa espécie de camada de desconto. Sim. Mas não quer dizer que eu não tenha trabalhado imenso para aquilo e fiz ensaios e testei material e tive, não é, desarranjo intestinal atrás de desarranjo intestinal. Não me acontece, doutor, é um problema. Mas sim, tipo, sinto que as coisas alinharam-se para eu fazer stand-up, mas eu tipo, fui a Nova Iorque, fui a aprender, achava que não sabia nada, que precisava de ter mais técnicas de palco, tinha imenso medo de mudar brancas, fiz a minha memória de cocó, e então tive, só que tive que superar muitos desses obstáculos, tive que perceber que era capaz, no fundo era isso, é tipo, é só, ok, não há nada que não se aprenda sem ser fazendo e no stand-up não é diferente e mesmo assim, quer dizer, fiz 10 espetáculos, agora se me perguntassem já não sei fazer outra vez, mas depois, de facto, correu muito bem. Eu acho que tenho um bom perfil no papel para fazer stand-up, acho que tenho, tipo, teatralidade. Tens tudo, está tudo lá, está tudo lá, tudo lá. Mas, durante um tempo, a balança não era muito positiva, porque eu tinha mesmo muito medo de que corresse mal. Alguma vez correu mal? Não, felizmente não. Tens o público que te adora, tens um following brutal, e és de facto um animal de palco, acho que chegas lá com uma confiança, mas não tem essa confiança, pode aparentar, mas pronto, tu sabes como é que é, não é? mas ninguém diria que eras uma newbie, estás a ver, uma novata, porque fostes para lá com uma confiança, com uma segurança, pá, muito invejável, e seguramente tiveste montes elogios de malta do meio, que foi ver com certeza. A malta do meio, sim, mas é engraçado, a malta do meio, tipo, meio que não sabe dar feedback, ficam-se todos meio nhonhós, é bom, então não ouviste o público, não, não, mas diz-me exatamente. O quê? Porquê? Não há um grande costume de dar, eu tive que pedir, tipo, eu tive várias pessoas a irem insistir, e bem, e ninguém sabe muito bem, não sei se é falta de hábito, diz-me, tipo, exatamente o que é que achaste, quem que eu podia melhorar, porque eu acho, também não sei como é que se melhora sem ser com, pronto, respeitas os pares e gostas, tens em conta a opinião, mas não é muito comum, já percebi, quer dizer, então, mas diz-me diretamente, houve partes que não sei o quê, e os tempos, e esperei, e podia ter feito não sei o quê, e eu gosto muito disso, acho que há muita gente não gosta, desse registro, eu percebo, mas eu preciso disso para melhorar, tipo, preciso de ouvir. Mas há muita gente que faz bem e não sabe porquê que faz bem, eles próprios também não sabem o que é que funciona, percebes, para depois detectar o que é que não funciona, digo eu, não sei. Pois, é possível, é possível, acho que corro bem, mas tenho tipo o mundo inteiro ainda para melhorar, ou seja, agora pronto, já percebi que não vou falecer, que o palco não me vai matar, que não vou cair assim redonda, e é possível fazer uma coisa, e é possível divertir-me, se calhar acho que foi mais 15 minutos, estava quase paralisado, mas depois, de repente já estava a gostar, e isso aconteceu-me logo das primeiras vezes, e foi fixe, foi fixe ter feito isso com o tipo grávida, sei lá, senti aqui com ela, não sei, sem querer entrar em grandes pieguis, senti aqui acompanhada, não estava completamente solitária, porque é um bocado às vezes o que se sente quando se vai para, não é, stand up, eu, um microfone, mais nada, uma hora e meia, estas mil pessoas pagaram para me ver, que ridículo, às vezes, não estou dizendo isto com o excesso de modéstia, é absurdo. Também é ridículo ver pessoas matarem-se a verem 22 pessoas atrás de uma bola, percebes? Bom ponto, bom ponto, sim, podes reduzir tudo à sua insignificância, mas pronto, eu acho que é um bom exercício do meu lado, deve-se ver, é absurdo, as pessoas gostarem disto, portanto, deixa-me então respeitar e tentar entregar, acho que demorei muito tempo por causa disso, porque ainda não me sentia capaz de entregar, se calhar até que conseguiria, se calhar era mesmo só o meu. Sim, mas sabe, valeu pena à espera, se queres que te diga, com muita... também acho que sim, também acho que sim. Nunca viu a que... Não, mas eu até ia pedir para ir lavar os dentes, porque preciso de ir lavar os dentes. Então? É pá, outras coisas que têm... Tem que se ausentar um bocadinho? É pá, tenho mesmo que ir à fase. Então ausenta, ausenta, aproveita esta pausa. À vontade. Força, até já, até já. Ninguém pode lavar os dentes por si. Exatamente. Vá à vontade. Até já, até já, até já, gostei desta honestidade. e aproveito aqui para chamar o nosso convidado musical, porque nós temos aqui uma componente show do programa. João Bonifácio, vem, vem João, vem. Palmas para o João. Grande timing do filme. Aquela palma triste, não é? Olha bem João, natural de Ovar, tens o microfone? Sim. Natural de Ovar, radicado do Porto, Bonifácio é um músico e produtor com a compulsão pelo auto ao desafio. Palavras tuas, palavras tuas. Cada composição representa uma nova abordagem sem placa-mã e na forma como nos quer mostrar o mundo. Ok João, agora descodifica-me isto. Na verdade foi um amigo que me escreveu o texto, porque eu não sou propriamente melhor em comunicação. A nível de conceito, basicamente trabalho com música desde que sou adolescente. Algum estilo em particular? Comecei com qualquer puto, a tocar guitarra e tal, depois comecei a entregar-me pela parte de produção, a parte mais técnica, formei-me como técnico de som. depois toquei em bandas ao longo dos anos e tal, depois parei, mas o bicho fica sempre e decidi começar este projeto sozinho com o meu nome, Bonifácio só, em que... que é um grande nome, atenção, eu gosto de nomes diferentes, nós começamos a durar essa conversa com nomes. Era o... Bonifácio é forte. O gato do... essa de caramba. Exatamente. Bonifácio, exatamente. É o gato do Fácio. O que foste lembrar? Essa cultura literária, a cultura literária, claro. Ela roubou-me de ela. Muito bom, muito bom. Até podes fazer um diminutivo, Bonif, estás a ver, o Fácio, dá para muita coisa, dá para muita coisa. A pessoa trata-me por Bonifácio. Bonifácio? E dás-me um componente visual ao teu trabalho. Sim, isso é novo para mim. Eu em cada trabalho, desde que comecei a fazer isto, também não é que tenha muitos, mas pronto. Mas pronto, em cada abordagem que tenho, tento sempre incluir pelo menos um componente que nunca tenha feito. Ou seja, eu sou daquelas pessoas que está sempre a aprender alguma coisa. Pões mais uma camada. Eu vejo tutoriais no YouTube. É o que eu vejo. No caso, o vídeo também faz parte desse componente. Acima de tudo, tentei sempre fazer música sem computador. Está aqui o computador, mas é só para o vídeo, eu juro. Muito bem. E a nível de... O computador serve depois só como plataforma para gravar e processo normal, porque acho que hoje em dia já não significa muito gravar em fita, apesar que também já o fiz. Muito bem. E pronto. Ok, abre fácil. Tente sempre dar qualquer coisa nova. Vamos ouvir o primeiro tema. Como é que queres apresentar o tema? O tema se chama-se... O tema nunca foi editado, está só no meu YouTube, uma versão live, também, que se chama-se A Million... Como é que é? A Million Bucks. Ok. Sim, sim. Bonnie. Posso tratar-te assim, não posso? Bonnie, agora é contigo. Bonifácio. Durante muitos anos não gostei. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto